beleza pessoal sejam todos bem vindos no canal qra magrão game sejam todos bem vindos visitantes inscritos magrão aí pra mais um vídeo pra vocês trazendo mais um molde sensacional antes está falando deste caminhão deste caminhão liás muito parecido com o vulcão ainda voxwagen eu queria estar pedindo se você não é inscrito no canal eu peço que se inscreva no canal vem fazer parte da família e pra estar ajudando o canal crescer aí já deixa aquela voadora no like se poder tá compartilhando esse vídeo com os amigos aí aí o magro aplaude de pé sensacional atitude de vocês aí meus parabéns queria tá convidando vocês até participar tá visitando canais parceiros aí canal olímp game marim 0 42 pequeno game canal bolacha vídeos canal fan civil gamer e canal samuel mussum dá uma passada lá faz uma visita para esses meninos aí show de bola já voltar falando pra vocês aí o que tem o que que não tem nesse liás sensacional porque o tempo hoje a sapo cair grande pessoal já vou tá falando do chassi aí chassi ele tem quatro por dois e não seis por dois porém não seis por dois lá não pegou tentei colocar seis por dois não pegou aqui na frente aqui essa telinha que envolve o farol o farol principal ela troca fica preta ou fica vermelha ou fica da cor que você personalizar ok essas rodas aqui pessoal são rodas desse caminhão original mesmo mas você pode tá colocando a roda da sua preferência mas é ficou show de bola com essas rodas originais de tem 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 dois pares de rodas lá pessoal tem esse parque e tem outro também desse caminhão show de bola eu optei por tá colocando essas aqui tem também dois par de pneus esses são os medianos aí para tá andando estado de terras mais chão duro aí e tem um que é barra pesada lá borrachudo só pra tá andando aí mapa amazonas é esses estilos de mapas bem lamento aí se você quer um caminhão para tá rodando na lama por isso outros no canal é esse liasa e sensacional esse é o verdadeiro tratorzinho tá tá rodando aí nos mapas atoleiros já voltar mostrando aqui pra vocês pessoal o interior aqui fora aqui você consegue só mudar a estragadinha da frente que eu falei que envolve o farol ali vamos tá lá pra dentro ali aqui na boleia você tem ali o gps que não pode faltar aqui em cima o rádio px que você pode estar adicionando tem uns itens aqui pessoal que fica na poltrona fica aqui na cama eu peço pra vocês já nem tá adicionando que eu adicionei notebook bolsa ali o jogo que achou eu creio que foi por causa deles porque depois eu reiniciei sem eles e o jogo tá de boa tá fluindo legal os contra giros ali tudo funciona aqui tá vendo ó quando você passa a marcha ali você tem a marcha que você tá né tá lá tá vendo rapaz ele tem vários tipos de motores lá tem tem um motor lá de 10.10.4 cavalo 10.4 cavalo tem o último lá das canas é o 750 ele tem um acima de 750 caminhão muito forte mesmo para tá rodando na lama lá quando vocês baixarem ele foi escolher os motor lá vocês vão ficar impressionado eu não quis pôr aquele motor lá porque senão eu ia cavar o calchão aqui em seta 8 sensacional vou tá engatando ele aqui no reboque aqui com essa rec com essa escavadeira aí não é escavadeira é uma uma pá né pra vocês verem que o jogo tá rodando de boa é bruto mesmo bichão é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito comprido um abraço que é magrão vale muito a pena fazer o download desse caminhão testem no barro aí depois vocês deixam nos comentários se é bom ou não fique com deus fui